O que é isso? Vai ser aí ué, não tá vendo desenho da porta? Você devia ter cortado com serra elétrica. Eu vou cortar! É é mesmo! É É Então vá pegar a serra elétrica Tá, eu vou! Eu já saquei-me a cantar. não brinca como vamos sair daqui o que o que o drake esqueceu de cortar a porta estamos presos aqui a meu deus essa foi a melhor coisa que já aconteceu no mundo vem trazer essa serra pra gente agora não acho que eu não vou não anda temos um encontro daqui a duas horas são gêmeas gatas que pena eu perdi o aniversário da jane agora vocês vão perder o encontro vão ficar sem as gêmeas megan você traz essa serra pra gente agora eu vou comprar um sorvete megan 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 traz o sorvete de cune pra mim tanto faz